Isso aí pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, mais um local abandonado, olha só que casarão esse aqui ó E ó, tá caindo água aí hein, olha só, dá uma olhada Olha ali ó, Orides e Márcio do canal Fussando em Tudo Isso aí, muita chuva? Nossa, acabei de tomar, acho que o quinto banho hoje, mas muito bom Vale a pena pra ver essa relíquia que tá aqui na frente, né? Então, é isso aí Márcio, eu vou entrar lá porque tá molhando hein Olha só, o Márcio tá tentando entrar aqui Vamos entrar aqui no casarão Márcio Puxa, deixa eu acender a iluminação aqui porque Pra gente ver Cara, olha que casa top, cara É um casarão hein, ó Rapaz, tem um fogão aqui, olha isso Olha só que fogão, cara Rapaz, esse é remeque hein Olha Nossa, deve ter ter rato aí dentro É Caramba Aqui a marca aqui ó Brastemp 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 Marcos Oi Tem uma porta aqui que parece que tá meio lacrada Então, tá lacrada, mas vamos ver pelo outro lado, né? O que sabe que tem dentro, hein? Vamos ver pelo outro lado se dá Olha cara, duas balanças aqui ó Olha isso aqui Olha isso aqui Isso aqui é antigo pra caramba Balança de algodão É isso mesmo, ó Disco de... Disco de... Ah é É um disco de grade Eu acho que não, né? Já pensou? Olha esse aqui ó Duas balanças Essa aí é histórica, hein? Duas balanças Tá com os pesos ali Tá Olha pra cá Olha só Puxa A traseira é grande, hein? Então Tá lá na frente Olha só Isso aqui era uma venda, Márcio, ó Era uma venda Era uma venda Tá vendo? Uma venda antiga, ó Parece até o balcão dela aqui, ó Tem Olha só Ali a Rosa Estamos juntos E aí, Rose Tudo bem? Tudo Um abração aí pra todos os seus inscritos Beleza, Rose Vamos que vamos É isso aí Ó, Márcio Que legal o lugar aqui, ó Ô, Márcio, ó Aqui que eu acho que é aquela porta Que você falou, ó Aí, sabe que tem dentro, hein? Aí, é aquela porta, ó É Espera aí, não é aquela porta, não Aqui é um banheiro, ó É um banheiro Aqui sai na rua Sai na rua Sai Olha só Olha só Você viu? Não, nossa A gente tá perdido aqui dentro Então vamos voltar por aqui Deixa eu ver o outro lado lá Tem, vamos ver Olha só Olha que coisa mais linda Um balcão antigo, ó Lindo, eu colocava doce, né? Antigamente Aqui tem uma, aqui tem uma gaveta, hein? Ó Flores de De maconha, será? Não, é daquelas Artificial Olha um negócio de Gilete aqui, ó O que é isso aí? Gilete É, ó Nossa, são várias São Deixa eu virar Olha aqui Eu nunca tinha visto assim, não Isso é um perigo de passar a mão É Isso aí era o balcão Vendo Aquele de vidro ali é legal Ó Segura Você olhou ali que ele tem a venda ou não? Onde? Você olhou ali dentro? Não, deixa eu ver É aqui que você viu É aqui que eu vou descer É aqui que era de exportação esse lugar, né? Ele tem, tá vendo? As peças tudo novinha, tá vendo? Ah, é Tudo novinha Verdade Tudo pra batir Olha só Deixa eu fechar A porta aqui Você lembra dessas bacionas? Lembra? Antigamente É Nunca mais tinha visto Aham Bacia de alumínio Bem, bem antiga, hein? Já Agora eu vou pra cá Olha só Olha só, pessoal Aqui, ó Ó Uma enceradeira antiga Ali um garrafão Aqui um triturador Olha só Olha só Olha só o motorzinho do triturador Olha só, pessoal Isso aqui era Uma casa aí Bem grande, hein? Olha só Aqui a pia Olha só Olha só Aqui uma roda de trator Vários litros Vários litros, ó Sacaria de litros Olha só Aqui, ó Imprimentos agrícola Aí, ó Várias coisas O copinzeiro caiu ali Pessoal, não esqueça de comentar Compartilhar Compartilhar Se inscrever E deixar o like, tá? Olha só Aqui arrancar o Arrancar o O soalho da casa E olha aqui, ó E olha só É, realmente é um casarão, viu? Casarão. Oitavo Marcos, de Pardal, e aí Marcos? E aí Marcos? O que você tá achando aí da... Rapaz, lugar muito legal, hein Marcos? Legal, né? Top, né? Tipo assim, imagina quando funcionava aqui, a venda. Então Marcos. O lugar, né? Muito interessante, né? Pessoal, o Marcos faz um vídeo bem legal, sabe? De casas abandonadas por aí. Tem lugar top que ele já foi, né Marcos? Opa, tamo por aí. E eu vou deixar o link dele aí na descrição, pra quem quiser ver. É muito bacana. Ele achou um caminhão esse dia atrás, que eu achei muito bacana. Opa, legal. Sempre acha essas coisas, viu? Uma relíquia, né? Aham. Lá perdida no meio do mato. Isso. E da mesma forma, o pessoal que me segue, eu vou deixar o link do seu canal e o da Rose também, na descrição. Exatamente. O da Rose também tá aí embaixo aí, pessoal. Beleza, Marcos. Vamos ver aqui. É isso aí. Pessoal, agora eu vou mostrar por fora. Ali é o Orides, fazendo umas fotos aí. Agora a chuva deu uma passadinha e eu vou mostrar um pouquinho aí por fora, pra vocês terem uma noção mais ou menos do local. Olha só isso aqui. Olha só. Que lugar, pessoal, ó. O lugar é muito grande, viu? Olha só isso. Pessoal, estamos filmando aqui na região norte do Paraná. A localidade aqui é próximo a Arapongas. E olha só. Olha só que local. Que local bonito, ó. Que casarão, pessoal. E é isso aí. Vou finalizando aqui. Não esqueça, comenta, compartilha, deixa o like e se inscreva, você que não é inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo. Essa TV Pardal está liderando a audiência, já está marcando presença até internacional. O seu ibope está travessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardal.